Ok, então o nosso briefing é simples, a gente está em MC, vamos retornar aqui, viu, Tango, Marpu, 7000, Buk-Tec, 5500, depois intercepta o Gladulock, 111.50, 093. Frequência 111.50, Final Approach Course, já está setado ali embaixo, né, o automático, já foi? Sim, 095, 095. Ok, Approach Checklist, please. Approach Checklist, Briefing, Confirmed, You can status. Agora está checked, mas vamos considerar que a gente está com o APU não normal, funcionamento não normal da APU, tá? Sitbelts. Sitbelts on. Very rough. 1024 set. 1024 set, MD-88. 2650 set. 2650 set, Engine Mode Selector. Norma. Ok, Approach Checklist, completed. Ok, Flaps 1, please. Speed Check, Flaps 1. Ok, Senhoras e Senhores, tivemos um pequeno problema técnico, estamos refletindo para Guarulhos, não é nada grave. Assim que estivermos em solo, passaremos mais informações para os senhores, obrigado. Alt-Star. Bem. Tivemos um pequeno probleminha, vocês que estão sentados aí no fundo, e lá atrás de vocês alguma coisa aí pegou fogo. É. Set altitude, 5,500. 5,500 set. 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 1 e 2. Ok, catch 3, duo. Nossa, ele já deu o lockstar, ele acha o lock muito antes, é muito louco esse negócio. Desarma a approach aí, por favor. Ok. Approach off, enrola para a gente, off. Olha o 1. Ok, heading. Vou botar já ele em descida. Never, obrigado. E o descent mode. Outstar, descent, throttle idle. Ok. Speed breakout. Flaps 2. Speed check, flaps 2. Aí nesse momento, não, tá certo. Quando você acionar o gear, aí você aciona as luzes todas e arma spoiler. Uhum. Speed. Ah, esse Speed Trottoide eu não vou ficar anunciando não. Normal. Set altitude 4,000. Altitude 4,000 set. Ok, arm approach. Approach, throttle pilot 1 e 2. Catch 3, duo. Lockstar. Altstar, Speed. Check the Speed. Gear down. Gear down. Flaps 3. Flaps 3. E aí. Tchau. Tchau. 5,000 5,000 5,000 Speed check, 5,000 2,500 Glide star, glide slope Ok Set go around attitude, please Go around attitude 7,000 7,000 Lock Ok, we have rain wiper zone Landing checklist Landing checklist Cabin crew On em Aller trucks Automated Outbrak Medium Bake noch Landing chin No blue Landing checklist completed Alt marker Você está vendo a pista? Não Também não 1.000 1.000 Aproximação estabilizada Check 1.000 500 500 500 500 400 400 400 300 400 300 400 100 above 300 100 above 200 Minimum Minimum Toga go around flaps 1.000 1.000 1.000 21.000 O Sifatã. Gear up. Flaps 2. Gear up. Speed check, flaps 2. Flaps 1. Speed check, flaps 1. Trotoclime ou Ben Clime. Nossa, que moleza fazer a aproximação perdida com ele. Flaps 2. Speed check, flaps up Ok, after takeoff checklist to the line After takeoff checklist to the line Que é do open, landing gear Up, flaps, re-tracked Packs, on After takeoff checklist to the line Concluído Ok Vou arrumar lá o próximo pra gente Já arruma aí que A gravação tá bom demais Ah, na hora que você quiser Ah, flaps one Speed check, flaps one Approach checklist, por favor Approach checklist Briefing Briefing Confirmed Econ status Chat Sitbelts One Battle half Battle half One zero two four set One zero two four set Minimums Tipo de novo é dois mil e cinquenta Isso dois mil e cinquenta Two six five zero set 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 Engine mode selector Um, check to normal Um, check to normal Ok, approach checklist is completed Flaps two Two thousand Flaps two Um, speed check, flaps two One One Two Two Five Five Mundo E aí E aí tá tudo 4200 1,200 set. Armaproach. Approach is arm, top flight 1 and 2. Catch 3, do out, autopilot 1 and 2. Now to lock. Gear down. Speed check, gear down. Flaps 3. Just for a moment. Speed check, flaps 3. Flaps 3. Speed check, flaps hold. Good luck. Checked. 2,500. Pode botar agora, understood? Por favor. Ok. 7,000 set. São tripulação, pós autorizado. Obrigado. Quer aquele wipers? Por favor. Ok, comemos um landing checklist. Landing checklist. Sorry, landing checklist. Cabin crew. Advised. Autotrust. Speed. Autobrake. Medium. Econ memo. Landing no blue. Ok, landing checklist is complete. Tempo. 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 1.000 1.000 1.000 Confirma a aproximação da estabilidade A aproximação da estabilidade Ok, chat 5.000 Não estou vendo a pista Nada Lendi Minimática 100 Flaps 2.000 10.000 10.000 Ainda não falo Minimum Sem problema Aí eu anuncio Positive rate Gear up Gear up Não falo Há 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 Climb, trust, open climb. Checked. Flapshoot. Speed check. Flapshoot. Flapsone. Speed check. Flapsone. Flaps out. Speed check. Flaps out. Speed check. Flaps out. Speed check. Flaps out. After takeoff. After takeoff checklist. After takeoff checklist. After takeoff checklist landing gear. Up. Flaps. After takeoff checklist complete. To the line. Flapsone. Speed check. Flapsone. Flapsone. Set altitude. 5500. 100. 5500 sir. Approach checklist. Approach checklist. Approach checklist. complete. Okay. Speed check. Okay. Descent. 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 Flapsure. 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 Speed check. Flapsure. Speed. One. Seven. Zero. Set. Check. The additional. Head. It's a big deal. One. Two. One. No. It's a big deal. Two. Go here. One. Two. um cagaço tem mim tá dando aqui o treinamento mas tá dando certo atitude 4200 42007 mas depois que você pousar você vai começar a confiar nesses instrumentos por lá é só a vida e aí e aí e a loxar e não a esteja que já não vai estar speed o mais louco Nossa, mas agora tá em talga É, meu avião tá imbicando pra baixo loucamente Desliguei o autopilot Bom, então vai ser um kart 2 com o pouso manual É isso, Kumbach? Nem fudendo, vou ligar de volta o autopilot já Out of flight, 1 e 2 Kumbach 3 dual, flaps 3 Speed check, flaps 2 Flaps full Speed check, flaps full Temos e camendo Ok, landing checklist Landing checklist, tripulação, preparar para o pouso Vai, pouso autorizado Isso Pouso autorizado Cabin hurl Sorry, advised Loatrust Speed Auto break Medium Fica mesmo Landing no blue Landing checklist completed Ok, set go around the 2, please Go around the 2, set Thank you 140 para mí de velocidade Um pouco abaixo do grade Tá, meu também tá um pouco abaixo Tá aquela descida É 1500 AGL agora, confirmo? Confirmo Ele é auto marker Passando externo Aqua Vai, pela minha shutter Esperando externo Opa,REW Vamos lá, confirmo? Opa, confirmo? Aproximação estabilizada. Ok. Aproximação estabilizada. Acho que o meu ta com um pouco de delay. Quantas milhas você ta da pista agora? 3.298 pés. O meu ta 800. 500. 500. Tem que aparecer o Land ali. Vamos lá. 400. Land. 300. 400. 300. 200. 200. Lights inside. Ok. Ainda não. Agora sim. 70. 60. 50. 40. 30. 20. 10. 5. Nossa que porrada que ele ta. 360. 120. Espeito. 90. Aproximado. O rosto é verde. Bissell. Ok. Nossa. É o meu ia pousar na grama mas fui lá na frente. Ok. 70. Confirma? Confirma Porra, ficou muito louco